Vem ser eu, que é tudo pode Tem todos os teus planos, podem ser Isso que eu tenho, a vontade é tu Tira minha vida, me confira em tuas mãos Tem todos os teus planos, podem ser Pode ser melhor essa noite, nem todos os teus planos Podem ser gostado, com autoridade e carinho da sua mente Não se forçarão, não se forçarão Os planos de quem vem e quem tem te ar E pode, e pode o vento sobrar A terra pode se avalar Mas os planos de quem vem e quem tem te ar Não se forçarão, não se forçarão Não se forçarão, não se forçarão